Professor, uma das principais reivindicações de educadores e das entidades ligadas ao setor é de que 10% do PIB seja destinado para a educação, para que as metas propostas possam ser cumpridas. O plano atual defende 7% e eu gostaria de saber se o senhor acredita que essa será uma das principais disputas em torno desse assunto. Certamente essa é uma das principais disputas. Nós teríamos, eu diria, grosso modo, três posições. Um grupo pequeno que defende que não haja percentuais definidos no Plano Nacional de Educação para a Educação, que é minoritário, felizmente. A proposição do governo, que na sua proposta de PL, defende 7%. E a sociedade civil, que tem tido uma convergência na defesa de 10% para a educação nacional. O entendimento é que as metas expansionistas, elas requerem mais recursos para a educação, uma vez que nós temos uma necessidade de ampliação substantiva da educação infantil, o ensino médio, por exemplo, para nós pensarmos aí a perspectiva de 4 a 17 anos. Então, muito concretamente, a educação obrigatória já requer novos recursos e mais recursos. E a dinâmica de expansão no projeto vai além da educação obrigatória de 4 a 17. Tem expansão de creches, também a expansão da educação superior, não somente de 18 a 24, e da pós-graduação. Então, se faz necessário. Há estudos, inclusive, pontuando a necessidade dessa ampliação significativa. Certo. Professor, o plano atual estabelecia qual percentual? O plano anterior estabelecia 7%, mas ele foi vetado pelo governo Fernando Henrique Cardoso e os vetos não foram derrubados pelo governo Lula. Aí, concretamente, hoje, os indicativos que nós temos é que o país gasta em torno de 5% do PIB com a educação. Certo. Professor, em dezembro do ano passado, quando o novo plano foi apresentado, o ministro da Educação, Fernando Haddad, disse que um dos elementos centrais era a valorização dos professores. Da forma que está hoje elaborado, o novo plano garante isso? O plano não garante e ainda tem alguns problemas. O primeiro deles. Nas diretrizes, se fala em valorização dos profissionais da educação. E nas metas específicas, se fala de valorização dos professores. Qual é o problema? Qual é a diferença? Quando se fala dos profissionais da educação, entra todo o segmento docente e os demais funcionários da escola. E quando na meta se fala somente dos professores, você deixa uma parte dos trabalhadores que exercem a docência fora deste plano. Por exemplo, na educação infantil. Então, há sim uma sinalização no sentido da valorização, mas ela é, eu diria, muito tímida na proposta de plano atual, ainda que o ministro tenha colocado que há uma centralidade neste plano. É preciso avançar muito nisso. Pois é, sobre isso, até a meta 17 do plano fala em aproximar o rendimento dos professores aos demais profissionais com a mesma escolaridade. Agora, esse termo aproximar tem sido alvo de críticas. O Daniel Cara, por exemplo, defende que o termo correto deveria ser igualar. A aproximação é extremamente vago. Eu posso aproximar me mantendo muito distante do alvo que seria uma base salarial. Então, o termo não se sustenta, sobretudo se a lógica política é de se garantir condições salariais que sejam atrativas para essa carreira, de modo a, de fato, estimular a formação para a docência. Professor, voltando a discutir um pouco essa questão da rede privada de ensino, uma das emendas apresentadas pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e também pela CONTEA, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privados, defende a regulamentação do setor privado de ensino. O senhor considera essa proposta, então, importante nesse debate sobre a qualidade do ensino e qual a sua expectativa em relação à aprovação de uma emenda como essa? Olha, eu acho que essa emenda tem sido ratificada também por outros segmentos, e o entendimento que eu tenho é que isso é fundamental. Nós temos uma educação superior extremamente diversificada e diferenciada, no tocante à forma de organização, à qualidade do que se oferece em termos de educação superior. E a regulação é fundamental, porque, na verdade, a educação é uma concessão ao setor privado. Então, isso deve ser regulamentado, estabelecer padrões de qualidade, e as instituições que não cumpriram, não atenderam esses padrões, mas, obviamente, deverão deixar de existir, salvo se elas realmente fizerem o caminho do atendimento. Então, a regulação é imprescindível, ela é fundamental para se garantir um patamar de qualidade. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, rapidamente, eu gostaria de saber do senhor quais outros pontos o senhor considera centrais que precisam avançar neste novo PNEA que está em tramitação. Olha, um aspecto que eu acho que é fundamental diz respeito à qualidade. Qual é a referência de qualidade no plano? Por que o plano não avança com as sinalizações de padrões de qualidade para todos os níveis e etapas da educação nacional? Então, acho que esse é um ponto central. O outro diz respeito à avaliação. O plano tem uma compreensão de avaliação muito restrita, muito centrada aos testes e exames estandartizados. Há uma necessidade de uma avaliação que contribua para o desenvolvimento institucional. Então, o outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é a gestão democrática, envolvendo a participação dos diferentes segmentos nos processos de organização e gestão da escola. Desde a escolha do diretor até o ambiente político-pedagógico na escola, conceitos escolares e etc. Então, acho que esses são pontos que vão se articular, obviamente, a questão do financiamento que é central, a formação e a valorização e uma lógica consequente de expansão e também de garantia de permanência com qualidade social. Ok. Professor Luiz Fernandes Dourado, agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. É um prazer participar desse programa, que tem uma penetração extremamente importante e que discute temática de grande relevância no cenário educativo. Confira agora as notícias da Agenda. A Regional Montes Claros do Simprominas vai promover no próximo sábado, 27 de agosto, o Seminário Direito Previdenciário dos Professores. Outras informações do site www.simprominas.org.br A Regional Governador Valadares do Simprominas apoia a realização do Seminário Debates em Educação, que vai acontecer na Univale entre os dias 1º e 3º de setembro. Haverá conferências e minipursos sobre alfabetização e letramento, formação de professores, educação inclusiva, dificuldades de aprendizagem, entre outros temas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.univale.br. Sindicalizado ao Simprominas e acompanhante pagam meia entrada para assistir a peça Dupletério, em cartaz até 11 de setembro no Teatro Sesi Roussin, em Belo Horizonte. O espetáculo narra a história de dois irmãos que têm as vidas transformadas em um drama psicológico. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse.org.br Um grande abraço e até a próxima semana! E até a próxima!